Pode rebolar Então vai Tá no baile de favela junto com as amigas dela E que ela se revela e começa a dançar Vai novinha rebolando com o bumbum Tu vem jogando, tá aí na coxa no comando Quero ver tu balançar Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Rebolando devagar Essa aqui o BL fez pra todas as minas dançar Vai jogando, vai quicando Rebolando devagar Essa aqui a Tainá fez pra todas as minas dançar Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Rebolando devagar Essa que o BL fez Pra todas as minas dançarem Tá jogando, vai ficando Rebolando devagar Essa que a Tainá fez Pra todas as minas dançarem Tá no baile de favela Junto com as amigas dela E que ela se revela e começa a dançar Tá novinha rebolando Com o bumbum tu vem jogando Tá na coxa no comando Quero ver tu balançar Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Rebolando devagar Essa que o BL fez Pra todas as minas dançarem Tá jogando, vai quicando Rebolando devagar Essa que a Tainá fez Pra todas as minas dançarem Tá jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Rebolando devagar Essa que o BL fez Pra todas as minas dançarem Pode rebolar Pra todas as minas dançarem Tá jogando, vai que cabum Vai jogando, vai quicando Vem encajam Obrigado.